Música 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 union aí em cima, Guerreiro Música Parece que teve um acidente de trânsito, o pessoal ligou para o 190 aqui pedindo apoio, ajuda. Olha a treta. Ih, o cara caiu ali, irmão. Na hora que a gente chegou, o cara caiu ali. Vai vendo. Space Fox, mano. Viatura feita pelo nosso grande amigo Virgílio. Já vamos dar aquela parada no trânsito aqui. Pararam o trânsito, beleza. Ó, a tiazinha estava vindo com uma milhão aqui, ó. Ô, minha querida. A senhora consegue dar uma rézinha para a gente aí, por favor? Isso, dá uma ré aí, por favor. E aí, guerreiro. Vou chamar a equipe do resgate aqui, viu? Só um minutinho. Pô, pô, solicita a equipe do resgate que é urgente no local do QTH, que é ser o indivíduo colidiu o veículo e está machucado aqui do lado de fora do veículo. Será que é o resgate já chegando aí? Eu acho que é. Vou só revistar esse cara aqui, pessoal. Aventar que ele está caído aqui. Vai no carro ou vai no cara? Vamos revistar o cara. Parece que ele se acidentou com aquele cara do áudio ali, ó. Vamos estar dando uma olhada. Batulhamento noturno. Começamos. Um distintivo falso da polícia civil, mano. Tem que esse cara aqui? Vamos dar uma olhada aqui no documento dele. Ô Copom, verifica pra gente. Esse documento não procede, que é sério? Que é sério, Copom? Rapaziada, documento falso. O cara, além de estar com o distintivo da polícia, ele está usando um documento falso. Cadê a equipe, mano? Está chegando ali o resgate, ó. O cara fazendo selfie ali. Ô, meu querido. Ô, 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 bora. Vai, circulando aí, vai. E aí, jovem. Fala comigo. Ele está chapado, ó. Como é que é? Fala comigo. O que aconteceu aí? Cidentou com o veículo aí? Tomou todas, né, filhão? Estou sentindo seu bafo de cachaça daqui. Demorou, então. Vem cá. Rapaziada, o cara está chapado de algo. Ele bateu no outro veículo. Olha o jeito que ele está andando. Vai vendo. Se liga. Olha o naipe desse cidadão. Fica de boa aí, meu querido. Ele não consegue nem andar. Galera, não consegue nem andar. Vamos ver aqui, ó. Conseguiram reanimar o cara? Ih, mano. Ó, o cara... O cara, além de estar com o distintivo falso da polícia, o cara estava com o documento falso e o cara, ó, rodou aqui, irmão. O pessoal do resgate não conseguiu reanimar ele. O pessoal do resgate está indo embora, ó. O presunto ficou aí, ó. O cara está chapadão que bateu nele, mano. Bom, pelo menos, né? Vamos revistar o veículo para ver o que tinha dentro do carro. O cara documento falso. 10 tijolos de pó. Bastante cocaína. Muita droga dentro do veículo, pessoal. Muita droga mesmo. Aquele cara do áudio, ele colidiu com ele, ó. O áudio está intacto. Vamos trocar uma ideia com ele aqui. Ô, meu querido. Não consegue nem falar, mano. O cara não consegue. Vamos fazer o teste do bafondo com ele, pessoal? Vamos fazer o teste aqui primeiro. Primeiro vamos... Vamos fazer uma revista nele, vai. Ó, o tanto que ele está lento. Ó, o tanto que ele está lento para fazer revista. Ele está como? Chapado, arrombado. Cruched... Cruched... Cruched Binkar? Que porra é essa, mano? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro vamos fazer o teste do bafondo. Vai, ó. Bafondo. Vamos lá. O IML chegando ali, ó. Fiz o teste do bafondo na orelha. Rapaziada, o permitido, por lei, é 0,01. 0,08. Dele está dando 0,153. 153% a mais. Ele está chapado de álcool. Vai vendo. Se liga. Notificações, ó. Teste do bafômetro. Lá embaixo, vermelhinho, ó. O permitido é 0,08. Dele está dando 0,153. Ou seja, o cara é uma garrafa de cerveja ambulante, irmão. Vamos ver aqui. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Jake Godard. Data de nascimento, 24 de 5 de 77. O indivíduo está com a CNH vencida. TKS, ô, Copom. Rapaziada, o cara está com a CNH vencida. Ó, vai vendo. Informações. Vamos ver. Tem aqui. Ó lá, ó. Jake Godard. O Copom passou pra gente. O cara está com a CNH suspensa. Está chapado de álcool, mano. Bebão, bebão, bebão. É, vamos meter o grampo nele. Porque ele causou um acidente e a pessoa morreu. Vamos levar ele pra DP, mano. Chapadão. PTR noturno. Hoje o PTR vai ser isso, irmão. Tranquilo. Safe do safe. Pegamos um cara aqui, um pudim de empinga, ó. Tem mais alguém dentro do carro? Não tem, não. O carro está mexendo, pô. Não sei se esses carros aqui vão alguém no porta-malas, mano. Vamos ver. Não lembro. Eu acho que não. É na porta de trás. É, na porta... Ou é. Vamos ver. Não lembro. Tem tempo que eu não uso essa VTR do vigírio. O cara foi sozinho. Já até sabe o caminho de casa, ó. Beleza. Ô, guerreiro. Vamos levar o vagabundo lá pra DP, mano. Vai, cadê o... Ah, o IML está ali, ó. Vambora. Já chamei o guincho. Vamos revistar o veículo dele aqui, o Audi. A gente não revistou o Audi. Vamos lá. Cara, está cheio de B.O., mano. Tudo em inglês aqui, as paradas, mano. Chamar o guincho pra levar esse aqui também. Chamar a plataforma grande. Vambora. Vamos levar o Zenói pra DP, vai. Olha o nívelzinho disso. Bora. Colocamos ele deitado ali. Ele estava dando trabalho ali, ó. Botamos ele deitadinho no porta-malas ali, ó. Vamos levar ele pra DP mais próximo, hein. Vambora. Space Fox o vigílio está insano, irmão. Está deitadinho no porta-malas o Zenói. Olha. Olha. Chega de fazer escândalo. Já chegamos aqui na DP. Vamos entrar por trás e vamos botar o cara lá dentro na cela. Beleza. Chegamos na DP. Está dormindo igual um... O jogabundo já fica como ali dentro? Ele já fica ligeiro. Vai querer andar nunca mais no porta-malas da VTR. Leve ele lá, guerreiro. Vai lá. Dá um calmante lá pra ele. Rapaziada. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Eu não gosto de fazer vídeo longo, como vocês sabem. Estou trazendo mais um patrulhamento pra vocês aqui no turno. Hoje a gente trouxe com a Space Fox do Vigílio. Meu parceiro me seguindo aí, mano. O cara está lá no porta-malas. Ó, se você gostou, deixa o dedão no like, comenta, patrulhamento noturno, dê ideias de vídeos. Se você quiser ser membro, vai ajudar muito no canal. Se inscreve. Muito obrigado a todos que estão comentando. Eu leio todos os comentários do coração em quase todos que eu consigo. Então, eu só tenho a agradecer o feedback de todos vocês. Beleza? Então, muito obrigado. Bom vídeo. Bom finalzinho de noite pra vocês aí. Tamo junto. Valeu. Fui. O negócio é prender vagabundo. Fala, meu senhor. Boa noite. Vamos tirar o cara do porta-malas e levar ele lá pra dentro. Acho que é 2 mil que no porta-malas, hein?